Música Chegou o mês de novembro, queridos irmãos e irmãs, em que a comunidade São José do Paraíso celebra todos os anos. No último domingo do tempo litúrgico, na solenidade de Jesus Cristo, o Rei do Universo, a grande celebração da Missa do Cio da Terra. Neste ano acontece no dia 24 de novembro, às 10 horas da manhã. Você também está convidado a participar conosco desta grande celebração de Ação de Graças, onde os cafeicultores e todos apresentam o fruto do seu trabalho, seja na saca de café, seja em qualquer doação para o mosteiro. É uma alegria muito grande recebê-los, queridos irmãos e irmãs, nesta santa e maravilhosa celebração da Missa do Cio da Terra. Vem participar conosco, será uma grande alegria recebê-los. Descer para a cana, recolher a cana, a pá da cana, roubar da cana, a doçura do mel, se lambuzar de mel. Música 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 Música